Moradores de uma rua em Bento Ribeiro, terra de Ronaldo Fenômeno, denunciam que estão sofrendo com a dengue. Segundo eles, detalhe, a prefeitura alterou o curso de dois rios da região e não concluiu a obra. Aí você já viu, né? Com isso, uma vala se formou e virou tipo uma universidade de mosquito Aedes aegypti, do chikungunya lá, que transmite esse troço de zika, dengue que a gente combate, e o troço tá lá em pleno Bento Ribeiro. Rodou a reportagem de Mel Munhoz. Os moradores desta vila em Bento Ribeiro estão sofrendo com a infestação do mosquito Aedes aegypti. Pra vocês terem uma ideia, aqui na vila são 25 casas e 16 moradores já foram contraídos pela doença transmitida pelo mosquito. A gente tem aqui a Ana Paula, que inclusive já pegou dengue. Pela segunda vez, antes do Natal, tava com o corpo mole, muita febre, aí eu fui ao médico e ele me contestou. Com dengue e muita gripe, e eu acho que é aqui mesmo. Tem mosquito pra chuchu aqui e você já contraiu até a zika? Já, e no ano passado também a dengue. Esse ano foi zika, na minha casa foram três pessoas. Minhas duas filhas adolescentes e eu contraímos essa doença, né? Devido a não atenção do poder público, né? Porque nós estamos aqui pedindo, já tivemos na subprefeitura solicitar uma limpeza ou a dragagem desse rio. E o fumacê não passa aqui? Não passa, diz que tá quebrado o equipamento. O problema acontece há um ano e segundo os moradores, a infestação do mosquito se deve a um valão que fica aqui nos fundos da vila. A gente tá entrando na casa da Dona Iracy, de 75 anos, e ela vai mostrar pra gente o que que tem do outro lado desse muro. O Trivela vai subir aqui nessa escadinha e mostrar pra vocês o valão. O mosquito vem daí, Dona Iracy? Vem, vem daqui. A minhas plantinhas ficam cheias de mosquitinho quando eu molho. E aí por causa disso? Inclusive tem árvores dentro do rio, sabe? E isso tudo eu acho que é, como é que se diz, é concentração das lavras, né? O João Luiz mora aqui desde criança e ele tá mostrando pra gente um outro ângulo do rio das pedras. E tá explicando que esse problema aumentou depois que a prefeitura desviou o curso dos rios. Foi formado bolsões de água e nisso tá enchendo de larva. Entendeu? A larva do mosquito, ela tá uma quantidade muito maior. A partir assim, em torno de 5 horas da tarde, você vê uma nuvem saindo de mosquito e indo pra todas as casas aqui da região. Aqui nessa casa, os moradores tomam todos os cuidados pra evitar a proliferação do mosquito da dengue. Olha só, as plantas não tem aquele pratinho que acumula água. E a Aline, que mora aqui, fez até aquele repelente caseiro. Ela usou álcool, cravo e um óleo corporal. Deixa eu ver se funciona aqui. Aí espalha. E o cheiro de cravo é bem forte. É, bem forte. E aí assim você não é picada. Claro, né, a gente toma um banho, passa o repelente pra conseguir ficar em casa, circular, assistir uma TV, né, senão a gente não consegue, é muito mosquito. E como por aqui a prefeitura não toma nenhuma providência, os moradores fazem a parte deles. Eles confeccionaram um folheto informativo e distribuíram pros moradores daqui do bairro. Isso tudo pra cada um ter o seu cuidado. Isso, porque cada um fazendo a sua parte, funciona, é um paliativo. Porque o certo seria mesmo a prefeitura junto, né, seriam os órgãos competentes ajudar aqui a nossa região. Eita, alô produção, a prefeitura falou nada, não? Pelo amor de Deus, eu nem sei se o cravo funciona, eu até queria ter pesquisado antes, pra ver se esse repelente, que é mais barato, porque eu vou te falar, sabe quanto que eu paguei naquele repelente que tava faltando, que tava faltando, que todo mundo quer, que diz que prolonga, que é importado? 10 horas. 10 horas, não sei o que. Eu paguei, só pro filho, né, porque a gente usa o que dá. Mas eu paguei 55 reais num tubinho desse tamanho. Se funcionar o negócio do cravo, vou até botar no meu site, porque é importantíssimo e mais barato que a gente pode fazer. Agora, não funciona, Diego? O Diego já pesquisou e falou que é uma lenda. Então, vamos tentar de alguma forma aí pesquisar, porque eu vou até botar no meu site se tem alguma forma mais barata da gente se proteger do mosquito. E eu te falo, sabe qual é a forma mais barata? A gente se prevenir. Mas não adianta, como eu falo aqui todas as vezes, a gente fazer o cinturão e pro povo de Bento Ribeiro não vai funcionar. Um mega de um valão desse. Se a própria prefeitura, se o próprio órgão público, o doutor Carlos, que faz campanha, bota a gente de saúde na rua, deixa um troço desse jeito, aí vai. Eu acho que a prefeitura, devia falar, não estou sonhando num mundo encantado, não. Eu acho que a prefeitura, Isabel, eu falei isso lá na Baixada Fluminense, vou falar aqui. Eu acho que as pessoas que moram próximos desse Rio poderiam ganhar de 15 em 15 dias um negócio de repelente, até que eles saneassem esse local. Porque isso aí também é saneamento básico. Então, saneamento básico, se as pessoas não cuidarem, lá na frente a prefeitura vai pagar, porque o cara vai ter que ir para o hospital doente, Isabel. Então, se você não gastar agora, você vai gastar lá na frente com saúde. Então, podia dar para essas, eu não sei se chama-se ribeirinho, sei lá, pessoas que moram perto desses riachos, dessas coisinhas, podia dar um repelente para a pessoa, pelo menos de 15 em 15 dias, senão as crianças... Podia acabar com essa pouca vergonha, Bento Ribeiro, hein? Por favor, vamos tentar aí, Nota Pé, com a prefeitura de Nota Pé, quando a gente pede explicação para a prefeitura, uma vergonha tipo essa, tá bom? Diego San Germano, meu diretor, também é cultura da saúde. Diz ele que o cravo dura e funciona por um ou dois minutos, depois o mosquito passa o cheiro, o mosquito vai lá e te pica. O diferente de repelente é que repelente tem componentes químicos que faz ele grudar na tua pele e aí repele, sim, o mosquito. Já essas coisas caseiras, tem que pesquisar bastante, mas segundo ele, o cravo não dá certo. Tchau, 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 tchau.